10 horas e 15 minutos, estamos de volta e passamos a transmitir ao vivo a reunião extraordinária do plenário da manhã desta quinta-feira, dia 2 de setembro. O deputado Agostinho Patrus é quem conduz a reunião. Nesse momento, o deputado Cleitinho Azevedo vai fazer a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A deputada Ana Paula Siqueira, segunda secretária, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Laura Serrana, primeira secretária, lê a correspondência constante de ofício, isso posto à presidência para receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de resolução número 138 a 145 barra 2021, os projetos de lei número 3082 a 3085 barra 2021, os requerimentos número 9133 e 9134 barra 2021, e comunicações às comissões de administração pública, de segurança pública e de saúde, proferem discursos à deputada Celise Laviola, o deputado Arlen Santiago e a deputada Laura Serrana. Não havendo outros oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente da ciência das comunicações hoje apresentadas. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de coro. Para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 2, às 10 horas e às 18 horas, no termo dos editais, de convocação. E para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levante-se a reunião. Sem mais, senhor presidente. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Vem à mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando que a proposta de emenda à Constituição, 59 de 2020, do deputado Gal Andrada, seja apreciada em último lugar da pauta e mantida as demais, a ordem original das demais proposições. Solicito a assessoria que faça o lançamento do requerimento para que possamos iniciar a votação. Já vamos iniciar o processo de votação. Solicito às deputadas, deputados que já acessem a plataforma do Cileges para o início da votação. Votaremos, em primeiro lugar, o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que solicita a manutenção da pauta somente com a inversão de que a discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição, número 59 de 2020, seja analisada em último lugar na pauta de hoje. Obrigado. Obrigado. Pode. Ok. Neste momento, houve o pedido do deputado Sargento Rodrigues, porque são 33 projetos na pauta, e o primeiro deles é uma proposta de emenda à Constituição, que foi pedido para ser colocada em último lugar. Solicito, deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges, em votação o requerimento, em votação. Informo ao plenário, deputadas, deputados, que quem concorda com o requerimento, concorda que a PEC 59 de 2020 seja apreciada por último na ordem de votação do dia. Aqueles que votarem não, mantém a pauta original. Neste momento, então, só para deixar claro, o que está sendo votado não é o conteúdo, nenhum projeto, mas apenas a ordem de votação deles aqui na casa. Como eu estava dizendo, são 33 projetos para serem analisados pelos deputados, e o primeiro deles é uma proposta de emenda à Constituição. E o pedido do deputado Sargento Rodrigues é para que essa PEC seja analisada depois dos outros projetos e mantida a ordem original. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, como são duas chamadas, se os deputados concordarem com esse pedido do deputado Sargento Rodrigues, a PEC vai ser analisada em último lugar. Hoje, na pauta aqui, vários projetos, entre eles projetos do governador, projetos de deputado, da mesa da Assembleia, inclusive com homenagens aqui, títulos de cidadão honorário, para serem analisados pelo plenário. Alguns projetos em primeiro turno e outros em segundo turno. Um dos projetos, por exemplo, é sobre um crédito suplementar, um projeto do governador, no valor de R$ 6,7 bilhões do orçamento fiscal do Estado, entre as destinações, área da saúde, educação, pesquisa e fazenda. Votaram sim, 38 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o requerimento. Passamos, então, à discussão em turno único do projeto de lei número 2.937, de 2021, do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, nos termos que especificam. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto e pela rejeição da emenda número 1. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Para encaminhar com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares, população que nos acompanha aqui nos trabalhos da Assembleia Legislativa, à imprensa, enfim, a todos nós. Presidente, eu tomei a liberdade de apresentar uma emenda ao projeto do Governo do Estado de crédito suplementar. Neste projeto, cabe à Secretaria de Estado da Educação até o valor de R$ 1.650.374.072, para atendimento do percentual mínimo previsto no artigo 212 da Constituição da República, ou seja, o mínimo constitucional dos 25%. Desses mais de R$ 1.6 bilhão, nós apresentamos um remanejamento no valor de R$ 327 milhões, para que nós possamos colocar numa ação já existente do orçamento, que diz respeito à remuneração, proventos dos profissionais da educação. Eu queria pedir o apoio dos colegas parlamentares, eu sei que não é costume nós alterarmos a questão de crédito suplementar, mas a situação da educação é uma situação muito grave. Nós estamos, além de não termos os reajustes do piso salarial, durante o período do governo Zemos, os reajustes propostos pelo Ministério da Educação não foram praticados em Minas Gerais, a uma série de retroativos relacionados à adicional de valorização da educação básica, promoções, progressões, que a categoria adquire o direito e não é incorporado aí no seu vencimento, que a legislação toda lhe garante esse direito. Essa semana eu tive a oportunidade de presidir uma audiência na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, onde nós discutimos mais uma vez a questão do pagamento do piso salarial profissional nacional, com a expectativa de que o governo apresentasse à categoria um planejamento, um plano daquelas questões que são pertinentes à categoria da educação e qual é o planejamento do governo do Estado para atendê-la. O governo não apresentou absolutamente nenhuma proposta, considerando a categoria, a sua importância na sociedade, a necessidade de um planejamento para que o Estado cumpra questões básicas. Nós não estamos discutindo aumento, nós não estamos discutindo nenhum privilégio. Há uma série de direitos que o governo do Estado deveria estar honrando, relacionados à carreira, por exemplo, e que nesse momento não estão, além dos próprios reajustes do piso, à incorporação de um abono. Não sei se vocês já repararam, mas tem mais de dois anos que não há a publicação regular de aposentadoria dos profissionais da educação. Há o afastamento preliminar, mas o direito à aposentadoria não é reconhecido pelo Estado, exatamente porque o governo não faz a incorporação do abono. Isso tem trazido prejuízo às pessoas que adquiriram o direito à aposentadoria, mas também tem dado uma situação ao Estado de um grande passivo que vai se acumulando e que depois o Estado vai se recusando a honrar esse compromisso. Então, esse recurso, repito, de mais de R$ 1,6 bilhão e R$ 650 milhões, nós pedimos o remanejamento de R$ 327 milhões para ações pertinentes aos proventos dos profissionais da educação, de modo que nós tenhamos um recurso para que o governo do Estado possa honrar esses compromissos, que são compromissos direitos já adquiridos pelos servidores da educação e que nós, infelizmente, não temos nenhum planejamento para a execução e reconhecimento desse direito. Então, eu queria pedir aos colegas a possibilidade de nós aprovarmos essa emenda, de modo que nós, enquanto Poder Legislativo, façamos a nossa parte, no sentido de dizer, olha, de mais de R$ 1,5 bilhão, R$ 327 milhões para as questões dos profissionais da educação que estão atrasadas e que, portanto, merecem o apreço do Poder Legislativo e têm aí um gesto político e prático contribuindo para que nós possamos ter, por parte do governo do Estado, essa valorização. Na audiência que nós realizamos, foi possível ver um estudo do Diese, que, inclusive, está disponibilizado para todos os colegas parlamentares. a educação tem uma das piores remunerações em mais de 50 carreiras e órgãos do Poder Executivo. Então, a situação já é péssima, a remuneração é péssima, e, além de uma péssima remuneração, o direito à aposentadoria não está sendo executado, o direito à promoção, progressão, o adicional de valorização da educação básica é conquistado em uma emenda à Constituição em 2018, não está sendo pago, ou quando é pago, não é pago, a partir do momento que a pessoa tem direito. Então, a categoria vai ficando com muitos resíduos que precisa receber, mas o governo do Estado nada fala em relação a isso. Então, a nossa iniciativa é essa tentativa de, através desse crédito suplementar, que nós possamos destinar, repito, uma pequena parte de tudo aquilo que o governo está colocando aí no crédito suplementar da Secretaria de Estado da Educação. De mais de 1 bilhão, 650 milhões, nós pedimos que 327 milhões sejam destinados a essas questões, para que nós possamos honrar compromissos importantes. Se não isso, continuará discricionário do governo do Estado. Questões básicas, como publicação de uma aposentadoria, de uma progressão, de uma promoção, e o pagamento desse direito, desde que a pessoa o adquiriu. A incorporação do abono, que esse recurso, por exemplo, ele consegue cumprir com tranquilidade a incorporação do abono para as oito carreiras que aguardam essa incorporação. E assim a gente vence uma etapa importante para garantir o direito de aposentadoria das pessoas, que hoje o governo do Estado não está fazendo aposentadoria dos profissionais da educação que adquirem esse direito. Adquirem e ficam esperando, por tempo indeterminado, indefinido, a publicação da sua aposentadoria. Então, é um esforço. Eu queria pedir aos líderes do governo que estão aqui, essa compreensão, uma categoria que está muito, muito massacrada. O custo de vida aumentou para toda a classe trabalhadora, não foi diferente para a educação, que está sem reajuste, que teve que dispor do seu salário para se equipar para o trabalho e o ensino remoto, que vocês sabem que custeia o seu deslocamento, porque o Estado não dá auxílio transporte, que cubra todas as despesas em relação ao transporte. Enfim, essa é a nossa tentativa, de ter um gesto político e técnico por parte do Poder Legislativo de valorização dos profissionais da educação. Então, eu peço aos colegas parlamentares essa oportunidade para que nós possamos dizer às professoras, às auxiliares de serviço, às assistentes técnicas, às pedagogas, às nossas diretoras e vice-diretoras, às carreiras, às superintendências regionais de ensino e do órgão central, às assistentes técnicas, que a Assembleia Legislativa sabe da sua realidade e está fazendo a sua parte no sentido de colocar em dia direitos e questões de carreira, de abono e até o direito básico à aposentadoria, que depende exatamente desse acerto em relação à incorporação do abono. São essas as considerações, presidente, e eu faço um apelo ao bloco parlamentar que representa o governo do Estado aqui na Assembleia, que possa fazer uma avaliação pé no chão de que nós estamos fazendo um remanejamento dentro do possível, dentro do aceitável. É possível que a gente escute que esses recursos estavam destinados a atendimento aos municípios, mas é um projeto do governo que pode esperar, não é um atendimento a partir da necessidade do município, mas a partir de um projeto que o governo do Estado quer implementar e a gente implementa coisas novas quando a gente resolve a casa primeiro. E o governo não está resolvendo os seus problemas em relação à vida funcional e aos direitos dos profissionais da educação. Então, eu deixo aqui esse apelo para que ao votarmos o projeto, além do voto sim ao projeto, que nós possamos ter o voto favorável à emenda, foi a única apresentada, para que nós possamos dar essa sinalização e essa resposta política aos profissionais da educação e a toda a sociedade. Dizendo que a Assembleia se importa, sabe da realidade e, portanto, ao debater orçamento, está atenta e buscando possibilitar condições para que o governo do Estado cumpra seus compromissos. São essas as considerações, presidente, muito esperançosas de que nós possamos ter um resultado de votação favorável que será importantíssimo para os profissionais da educação básica. E esse remanejamento permanece cumprindo o mínimo constitucional, não é? Porque proventos dos profissionais da educação estão incluídos no mínimo constitucional. Então, não tem nenhum prejuízo para o governo do ponto de vista técnico, constitucional e é perfeitamente legal esse remanejamento. É legal, é ético, é possível, é necessário e é por isso que eu peço o apoio de todos os colegas parlamentares. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Passamos a palavra agora ao deputado Alencar da Silveira Júnior para encaminhar a votação. Com a palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, me escuta agora, senhor presidente? Sim, estamos te ouvindo, deputado. Por favor, deputado Alencar da Silveira Júnior. Nós estamos com um problema, senhor presidente, no som da casa. Tem alguma coisa vazando no som da casa, algum microfone aí da mesa deve estar aberto. Porque quando a deputada Beatriz Siqueira estava falando e antes de começar a sessão é uma conversa muito alta aí. Então, eu pediria aos companheiros do som da casa aí que olhassem isso com certa atenção porque estava vazando aí uma conversa muito alta. Não é um microfone de vossa excelência, deve ser de algum microfone aí do lado, algum microfone aberto. Então, depois de fazer essa observação, senhor presidente, eu gostaria de concordar com a deputada Beatriz Siqueira. Eu acho que os professores agora estão voltando para as aulas. Nós vamos ter brevemente todas as professoras voltando, as escolas vão estar funcionando normalmente. Então, está na hora da gente acertar esse atraso todo e o que foi prometido no passado e não foi realizado até agora. E eu tenho certeza que com esse recurso nós vamos ter a condição de resolver essa situação. Mas veio também, senhor presidente, comunicar a essa casa que nós já entramos com um projeto sobre os aplicativos. E eu estou vendo hoje, senhor presidente. O que aconteceu? Nós temos dois lados aí. Temos o transporte regularizado, o transporte sério por fretamento, está todo mundo de acordo e tem o pessoal do aplicativo que dá conta. Só que nós estamos numa concorrência muito desleal, senhor presidente. Nós não tivemos em hora nenhuma um apoio de publicidade, de patrocínio de clube, de robô, enchendo as nossas caixas, caixa postal na rede social. Nós não tivemos nem essa parafernalha tecnológica dos, auxiliado pelo pessoal que tem hoje o transporte que dá o passe livre para idosos deficientes. e o que acontece? Nós estamos na luta não só contra a ideia de um grupo de deputados ou de um deputado da casa, nós estamos contra um trabalho tecnológico. O que está acontecendo, senhor presidente? A minha caixa postal, a caixa postal de vossa excelência, toda a rede social, ela está sendo ferrenhamente colocada. E quando o senhor vai começar a analisar as pessoas que estão mandando, às vezes está vendo que são pessoas que não têm muita ligação com... Estão sendo usados robôs, senhor presidente, para entupir as caixas, inclusive do governador de Minas, que recebeu nada mais ou menos que oito mil comentários sobre o projeto do enfrentamento. Então, essa concorrência está desleal. Nós estamos lutando contra uma emissora de televisão, nós estamos lutando contra a publicidade que foi feita em rádio, nós estamos lutando contra a gratuidade que agora é o seguinte, todo mundo pode andar de ônibus de graça, isso vai durar até quando? Nós estamos lutando contra o aplicativo que tem um trabalho tecnológico ali sim, que conhece sim, e é isso que está sendo mostrado. Então, para acabar isso, senhor presidente, eu quero comunicar essa casa aos donos de aplicativos que nós já estamos com um projeto tramitando na Assembleia Legislativa, um projeto que vai conceder o passe livre para idosos e deficientes com relação ao aplicativo, um projeto que vai exigir o horário, um projeto que vai punir o cancelamento das viagens, um projeto que vai regulamentar. E que, uma coisa, não vai precisar pagar autógrafo, senhor presidente, não vai precisar pagar a concessão, é só o seguinte, nós temos ônibus de Montes Claros para Belo Horizonte, às 10, às 11, às 12, não pode fazer uma concorrência, então eles vão poder fazer o seguinte, o ônibus normal que tem a concessão sai às 10, às 3h30, às 10h30 sai o Buser, com um, com 10, uns 50 passageiros, aí eles têm que ter um horário, às 12h sai o ônibus regular, às 13h pode sair o de aplicativo, então nós vamos dar uma diferença de meia hora para cada um, e nós vamos atender muito bem a população, com todos os ônibus de Minas Gerais, dando passe livre para idosos e deficientes, cumprindo o horário, e isso aí vai resolver, então o projeto está em tramitação, nós vamos ter eu tenho certeza absoluta, um atendimento muito maior e duplicado para a população, se em Itabirido para Belo Horizonte tem umas 5 horas da manhã, às 5h50 vai ter um de aplicativo, às 6h vai ter o da empresa normal, às 6h30 vai ter o do aplicativo com custo baixo, aí uma pessoa não quer andar com custo baixo, ela quer ir às 7h, às 7h30 tem o do aplicativo, nós vamos atender muito melhor a população, então sem dúvida nenhuma o projeto está aí, nós vamos aprovar esse projeto, eu tenho certeza, e olha aqui, eu vou fazer esse pedido, que as empresas de ônibus também, que essas empresas que tem ônibus regularizados, que nós pedimos para ver quem pagou e quem não pagou, quem não pagou tem que tirar fora do sistema, agora quem pagou pelo menos peça ao funcionário, viu, você ali em situação, para começar a fazer observação também sobre o projeto, por quê? Nós estamos numa concorrência, nós estamos numa concorrência de ideias, nós temos ideias aqui na Assembleia de Ativa e nós temos uma tecnologia de robô, colocando, enchendo a caixa postal, de dinheiro para publicidade, que a justiça, eu acho que tem que apurar o que aconteceu aí, o deputado João Vitor Xavier falou bem, e aí o Ministério Público está investigando, estão todos os telefones já grampeados, foram grampeados, que estão entregues os telefones para ser averiguado o que aconteceu naquele dia, para onde foi as ligações, eu tenho certeza que o Ministério, porque nós estamos aqui, nós estamos contra um poderio, um poder econômico, eu não tenho dinheiro para fazer propaganda em televisão, eu não tenho dinheiro para fazer propaganda em rádio, eu tive ideias de colocar o seguinte, vamos regulamentar, vamos fazer, enfrentamento é tratamento, aplicativo é aplicativo, e o que está se gastando, pior, que nós tivemos um colega deputado chegando para um líder nosso aí, falando aqui, nós temos muito dinheiro, mas depois dessa votação, vocês vão ver o que nós vamos fazer de publicidade contra isso aí, isso é muito feio, presidente, isso é muito feio, e eu tenho certeza que no decorrer da coisa nós vamos ter, a justiça olhando, o Ministério Público olhando para ver o que está acontecendo. Muito obrigado, presidente, e quero lembrar o seguinte, nós defendemos ideias, presidente, nós vamos defender um grupo, e nós não temos nenhuma, Benete também, ajuda com publicidade, com faixa, lá em Itabirito, eles colocaram as faixas, presidente, colocaram as faixas, lá o pessoal no sinal, na hora que o menino foi saber lá em Itabirito, de quem que é essas faixas? Ah, pediram para me segurar aqui, me deram 200, 200 reais, 200 reais cada um para segurar a faixa lá em Itabirito, senhor presidente, olha que absurdo, colocaram a faixa no sinal lá, não vote contra o fretamento, um negócio assim, a tecnologia, deputado Alencar de Sveira, peraí, acho que o pessoal de Itabirito estava preocupado, o pessoal de Itabirito está preocupado, é com o radar, com o pedágio que o governo está tentando colocar agora, e nós estamos colocando sim, agora é o seguinte, o pessoal coloca uma faixa lá, diga não ao pedágio, diga não ao pedágio, mas ninguém cobra 200 reais para ficar segurando as faixas não, então é isso aí que nós estamos hoje pegando esse horário, parabenizando a Beatriz, o governo pela suplementação, e lembrando o seguinte, nós defendemos ideias sem tirar benefício para o bolso, viu presidente? Obrigado. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior, com a palavra para encaminhar a votação, deputada Laura Serrano. Bom dia, presidente, bom dia, colegas deputados, venho trazer alguns pontos importantes sobre a emenda 1, que nós vamos votar logo em seguida ao PL 2937, que é o PL de crédito suplementar do governador, essa emenda 1, que foi mencionada aqui na tribuna anteriormente, ela retira 327 milhões de reais de atendimento aos municípios para suplementar a folha de pagamentos. São 327 milhões de reais retirados de atendimento aos municípios para suplementar a folha de pagamentos que já está regularizada desde o dia 1º de agosto, desde o dia 1º de agosto, que o governo de Minas, o governo Zema, depois de seis anos, está pagando a folha de pagamento de todos os servidores públicos estaduais até o quinto dia útil. Esse é um ponto importante a ser salientado. Além disso, outro ponto importante é que essa emenda, a emenda 1, ela recebeu parecer pela rejeição, inclusive na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que é a comissão de mérito que analisa essa questão. Então, mais uma vez, colegas parlamentares, só queria deixar bem claro que o que a emenda faz é retirar 327 milhões de reais de atendimento aos municípios para suplementar a folha de pagamento que já foi regularizada desde 1º de agosto desse ano, algo que vinha sendo parcelado para os nossos servidores há mais de cinco anos e que, finalmente, o governo Zema, com uma gestão de verdade, colocou em dia. Todos os servidores públicos estaduais recebem seus salários integrais até o quinto dia útil e esse é um compromisso do governo de Minas de continuar honrando com essa responsabilidade, com essa gestão de verdade. Obrigada. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Com a palavra para encaminhar a votação, o deputado André Quintão. Bom dia, presidente, deputados e deputadas. Antes até de fazer aqui o encaminhamento, queria registrar a imensa e sincera alegria de reencontrar com o companheiro deputado Virgílio Guimarães aqui em plenário, companheiro valoroso. Que bom, Virgílio, que você está aqui. Sinceramente, a gente estava muito preocupado. Que bom que você está aqui entre nós hoje novamente. e queria aqui reforçar o encaminhamento da deputada Beatriz Serqueira pela aprovação da emenda 1. Acho que é importante o Estado agora, infelizmente até do ponto de vista do consumidor, do cidadão, com o aumento da energia, com o aumento do combustível do governo Bolsonaro, aumentou a sua arrecadação, então, alargou pelo ICMS em decorrência desses reajustes abusivos da energia e do combustível, alargou sua capacidade de arrecadação. Inclusive, a gente não sabe o quanto, porque até hoje o secretário do Estado da Fazenda não apresentou o saldo da conta do Estado. o deputado Ulisses Gomes no dia 2 de julho solicitou o salto, o deputado Elita Arquini nas suas atribuições suspendeu a reunião, a Assembleia fiscaliza uma função primordial do Parlamento, até hoje o governo não apresentou quanto que ele tem de saldo, ele imediatamente colocou a folha de pagamento em dia, parece que ele já tinha condição de fazer isso lá atrás, estava talvez aguardando o ano de 2022, mas diante da atuação aqui da Assembleia, no Assembleia fiscaliza, ele teve que colocar o pagamento em dia, porque estava feio, dinheiro em conta e salário atrasado do servidor. Então, a emenda da deputada Beatriz é muito importante, ela busca destinar parte dessa receita para pagamento de direitos adquiridos dos servidores que não estão sendo pagos. Então, encaminho, viu, deputada Beatriz, para todo o bloco democracia e luta, o voto sim na emenda número 1. E no projeto também, porque a nossa oposição aqui não é destrutiva, é construtiva. O governo precisa disso para tocar seus projetos, então nós votaremos sim no projeto e sim na emenda. Muito obrigado, deputado André, aqui então, solicito deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges. Vamos colocar em votação o projeto. Com a palavra, deputado Raul Belen. Eu quero só fazer um encaminhamento do nosso bloco em relação à emenda da deputada Beatriz, dizer que nós respeitamos a ação da deputada em estar colocando esse recurso suplementando para a folha de pagamento, mas nós queremos estar aqui informando que o governo ele já colocou a folha de pagamento atrasadas depois de seis anos em dia, está pagando agora no quinto dia útil e a suplementação que poderia dar um aumento aos professores, isso no momento o governo não vê como sendo possível, até porque nós chegamos a esse momento de colocar o salário em dia depois de cinco anos e meio parcelado, de fazer os pagamentos que já foram comprometidos pelo governo referente às férias-prêmios dos professores que já estão aposentados, nós entendemos, mas o governo infelizmente ainda não tem essa condição, por isso a emenda ela foi rejeitada na FFO e eu solicito aos nossos pares com todo respeito à emenda da deputada Beatriz que nós possamos rejeitar essa emenda e no momento oportuno que o governo que executa o orçamento com entendimento, com conversa com a própria deputada Beatriz, com os sindicatos, a gente possa encontrar um caminho viável para nós aprovarmos uma proposta que será de fato cumprida. Então peço aos nossos pares que infelizmente nesse caso é preciso nós rejeitarmos a emenda da colega Beatriz. Muito obrigado deputado Raul Belen em votação o projeto salvo emenda vamos submeter a matéria a votação pelo processo nominal deputadas deputados favor acessem a plataforma dos silégios em votação o projeto salvo emenda em votação como houve esses pronunciamentos vamos só relembrar o projeto que está na pauta é o projeto do governador do estado que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do estado no valor de quase 6 bilhões e 700 milhões de reais as áreas desses recursos saúde educação pesquisa e fazenda no caso da secretaria de fazenda esses recursos incluem repasse aos municípios na saúde o crédito é para o fundo estadual de saúde até o valor de 1 bilhão 272 milhões de reais para a fundação hospitalar de Minas Gerais a FEMIG até 90 milhões 582 mil reais de acordo com a proposta do governo os recursos se destinam ao cumprimento do requisito do que prevê a constituição que é a destinação de pelo menos 12% da receita em ações e serviços de saúde segunda chamada de votação em votação ainda sobre a destinação desse dinheiro na área da educação o executivo fica autorizado a abrir crédito em favor da secretaria até 1 bilhão 650 milhões de reais o objetivo também é cumprir o que prevê a constituição de investimentos de 25% da receita do estado na área para a área de pesquisa autorização de crédito no valor de até 51 milhões e 900 mil reais em favor da FAPMIG a fundação de amparo a pesquisa aqui de Minas e a secretaria de fazenda 3 bilhões 612 milhões de reais esse valor se refere a parcelas de receita pertencentes aos municípios porque tem arrecadação que é para o estado parte vai para os municípios então esse é o objetivo dessa parte desse crédito suplementar que no total são quase 6 bilhões e 700 milhões de reais votaram sim 61 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o projeto salvo emenda a presidência vai submeter a votação pelo processo nominal a emenda número 1 comparecer pela rejeição não há encaminhamentos as deputadas e deputados acessem a plataforma em votação a emenda número 1 comparecer pela rejeição em votação então o projeto foi aprovado com 61 votos favoráveis não teve nenhum voto contra nem branco nesse momento que está sendo votada é essa emenda apresentada pela deputada Beatriz Serqueira que prevê o remanajamento de 327 milhões de reais dessa suplementação para profissionais da área da educação básica nós ouvimos aí os pronunciamentos dela e de outros deputados parte a favor parte contrária então vamos aguardar agora o resultado da votação nesse caso apenas dessa emenda a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação sempre há duas chamadas de votação no caso de algum deputado por algum motivo técnico por exemplo não tiver votado então há essa segunda oportunidade aí sim depois da segunda chamada ao definitivo em relação ao que o plenário decidiu então ainda em votação essa emenda da deputada Beatriz Serqueira pelo remanajamento de recursos no valor de 327 milhões de reais que seria dos municípios para profissionais da área da educação básica votaram sim 30 senhoras e senhores deputados votaram não 25 registro o voto não deputado Tito Torres 26 30 a 26 nenhum voto em branco portanto está aprovada a emenda número 1 discussão em turno único do projeto de resolução número 138 de 2021 da mesa da assembleia que concede o título cidadão honorário do estado a Tarciso Gomes de Freitas em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação a gente vai ter agora alguns projetos que fazem homenagens dão o título de cidadão honorário do estado esse primeiro projeto é projeto de resolução da mesa da assembleia que concede esse título de cidadão honorário aqui de minas gerais o ministro Tarciso Gomes de Freitas proposta por vários deputados essa concessão é um reconhecimento a atuação de Tarciso Gomes como ministro da infraestrutura na promoção do desenvolvimento da política nacional de transportes rodoviário ferroviário aquaviário e aeroviário com a significativa repercussão aqui no nosso estado o Tarciso Freitas o ministro ele é natural do Rio de Janeiro e graduado em ciências militares segundo a chamada de votação em votação o Tarciso Gomes o Tarciso Gomes o Tarciso Gomes votaram sim 40 e... Presidente Gustavo Santana sim registro o voto sim do deputado Gustavo Santana votaram sim 45 senhoras e senhores deputados com voto do deputado Gustavo um voto não e quatro votos em branco portanto está aprovado o projeto Presidente o senhor pode registrar o meu voto sim por favor voto sim do deputado Raul Belen discussão em turno único do projeto de resolução número 139 de 2021 da mesa da assembleia que concede o título cidadão honorário do estado a Sérgio Gusmão Sushodowski em discussão o projeto não há oradores escritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação Desta vez o projeto de resolução da mesa da assembleia é para conceder o título de cidadão honorário do estado ao Sérgio Gusmão Sushodowski ele é presidente do banco de desenvolvimento de Minas Gerais o BDMG o Sérgio nasceu em São Paulo mas tem raízes mineiras ele tem mestrado em direito com formação aqui no Brasil e também especialização no exterior e recebe a homenagem pela contribuição que tem dado por meio do BDMG para o desenvolvimento e a recuperação econômica do estado de forma significativa é a justificação que foi dada para a concessão desse título de cidadão honorário votaram sim 46 senhoras desculpa segunda chamada de votação em votação o o o o o o Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, não houve voto não, três senhoras e senhores deputados votaram em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em turno único do projeto de resolução número 141 de 2021 da mesa da Assembleia, que concede o título cidadão honorário do Estado a Rodrigo Otávio Soares Pacheco. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Mais um projeto que concede título de cidadão honorário, desta vez ao senador Rodrigo Pacheco. Ele é senador aqui por Minas, mas ele nasceu em Rondônia e foi criado aqui em Passos, cidade que fica no sul de Minas. Foi eleito deputado federal em 2014 pelo PMDB na época, hoje MDB, filiou-se em 2018 ao Democratas e nesse ano foi eleito senador aqui por Minas Gerais, com mais de 3 milhões e 600 mil votos, ocupando a primeira das duas vagas para o Senado que estavam em disputa naquele ano. E no caso refere-se ao mandato atual. E atualmente Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado e do Congresso. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Em votação. É o presidente do Senado, a Carolina do Senado. Votaram sim, 54 senhoras e senhores deputados, um deputado votou não e três votaram em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em turno único do projeto de resolução número 142 de 2021 da mesa da Assembleia, que concede o título de cidadão honorário do Estado a Júlio Renato Lancelotti. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Desta vez, a homenagem com o título de cidadão honorário aqui de Minas é para o padre Júlio Lancelotti. O pedido dessa homenagem foi justificado pela trajetória de ação humanitária junto às pessoas em situação de vulnerabilidade social, com um trabalho que tem inspirado articulações em todo o Brasil, incluindo Minas Gerais, reforçando a atuação das pastorais e movimentos sociais. O padre Júlio Lancelotti exerce a função de paroco da paróquia de São Miguel Arcanjo no bairro da Moca, na cidade de São Paulo. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Projeto de resolução 138, registro voto sim. Deputado Elismar Prado. O padre Júlio Lancelotti exerce a��하면… Não, 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 não. Votaram sim 50, senhoras e senhores deputados, um deputado votou não e três deputados votaram em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em turno único do projeto de resolução número 143 de 2021 da mesa da Assembleia, que concede o título cidadão honorário do Estado a Isaquias Queiroz dos Santos. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. O Isaías Queiroz dos Santos ficou famoso no mundo inteiro recentemente, é um brasileiro. Eu vou explicar porquê. Ele nasceu na Bahia, tem 27 anos, é um canoísta. Só que ele escolheu a cidade mineira de Lagoa Santa, aqui na Grande BH, para morar e treinar. Ele começou a escrever a história dele na Olimpíada do Rio, de 2016, ao se tornar o primeiro atleta brasileiro a conquistar três medalhas olímpicas em uma mesma edição dos Jogos. E agora, esse ano, 2021, conquistou mais uma medalha, dessa vez de ouro, nos Jogos Olímpicos de verão realizados em Tóquio. Então, atleta olímpico, Isaías Queiroz dos Santos, baiano, que treinou aqui em Minas Gerais, escolheu para morar também em Lagoa Santa, é o homenageado com esse título de cidadão honorário do Estado. Segunda chamada de votação. Em votação. Só reforçando aqui, o atleta Isaías Queiroz dos Santos, 27 anos, é o homenageado com esse projeto que está sendo votado agora, deve ter o apoio dos parlamentares, para que ele seja um cidadão honorário aqui de Minas Gerais, atleta olímpico ouro em Tóquio esse ano. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, três deputados votaram em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em turno único do projeto de resolução número 144 de 2021 da mesa da Assembleia, que concede o título de cidadão honorária do Estado a Bárbara Ferreira Viegas Rubim. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Agora, a homenagem é para a paranaense Bárbara Rubim. O motivo dessa concessão, desse título de cidadão honorária, é o reconhecimento ao relevante trabalho desempenhado por ela para o desenvolvimento das energias renováveis aqui em Minas. Ela nasceu em Londrina, no Paraná, mas cresceu aqui na capital mineira, onde se formou em direito pela PUC. Anos depois, em Uberlândia, ela fez pós-graduação em finanças. Os esforços da Bárbara em favor do setor das energias renováveis já foram reconhecidos no Brasil e também em outros países. E esse ano foi premiada como uma das 100 pessoas mais influentes do setor elétrico brasileiro da última década. Essa homenagem, com esse título de cidadã honorária de Minas, que está sendo votada nesse momento. O deputado Antônio Carlos Arantes pede retificar o voto na emenda número 1 do PL 2937. O voto é não. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Obrigado. Votaram sim, 54 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, três deputados votaram em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em turno único do projeto de resolução número 145 de 2021 da mesa da Assembleia, que concede o título cidadão honorário do Estado a Nissim Catri. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, em certa discussão, a presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto, em votação. Este é o último dos sete projetos de resolução na mesa da Assembleia, que são relacionados à concessão do título de cidadão honorário. No caso agora, ao rabino Nissim Catri, que está há mais de 35 anos trabalhando aqui em Belo Horizonte, sendo o rabino que ficou mais tempo à frente de uma congregação ortodoxa da capital mineira, com diversos serviços prestados aos mineiros. Ao todo, 33 projetos na pauta, sete deles relacionados à concessão de títulos de cidadão honorário. Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, três votaram em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1189 de 2015, deputado Arnaldo Silva, que disciplina os requisitos a serem observados pelo Estado para recebimento de servidores públicos cedidos voluntariamente por outros entes da Federação. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. Vem à mesa requerimento do deputado Raul Belen solicitando o adiamento da discussão do projeto de lei número 1189 de 2015. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o requerimento. Em votação. No caso aqui, a votação não é do projeto. Esse projeto é relacionado a um empréstimo na sessão de servidores entre órgãos públicos. No caso, estabelecer critérios para a prática, que é muito comum, especialmente entre municípios e órgãos do Estado. Mas a discussão agora é porque eu fui pedido para que ele não seja votado nessa reunião. Então é esse requerimento que está sendo votado agora. Ainda falando sobre esse projeto, não existe norma que regule essa sessão de servidores. O projeto estabelece que a administração direta do Estado, autarquias e as fundações públicas deverão observar, sob pena de anulação dos atos, os requisitos previstos para o recebimento ativo de sessão voluntária de pessoal. A chamada de votação em votação. A chamada de votação. Votaram sim 46, senhoras e senhores deputados. Votaram não 9 deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está adiada a discussão do projeto de lei 1189 de 2015, com a aprovação do requerimento. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1389 de 2015, da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de passatempo o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Alguns projetos na pauta de hoje são relacionados a essa questão de imóveis entre estados e municípios. Às vezes um município quer dar alguma destinação a algum imóvel, só que imóvel do estado. Então, juridicamente, é preciso que haja aprovação aqui da Assembleia. Nesse caso agora, é um projeto da deputada Ione Pinheiro para autorizar o governo a reverter ao município de passatempo um imóvel que será destinado à construção de casas populares. Segunda chamada de votação. Em votação. Ainda sobre esse projeto da deputada Ione Pinheiro, é para a autorização para que o DR, que é o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, autorize ao município, fica autorizado a doar ao município de passatempo, esse imóvel que tem área de 10 mil metros quadrados, que fica num local conhecido como Poço do Açude. Ainda sobre esse projeto da deputada Ione Pinheiro. Votaram sim 56, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1900, de 2015, deputado Léo Portela, que institui a política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a votação pelo processo nominal. Em votação. Segundo o deputado Léo Portela, que propôs esse projeto, que cria a política estadual de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal aqui em Minas, o objetivo é criar um regulamento técnico específico com o propósito de minimizar o descarte irregular desses resíduos e reduzir com isso o impacto ambiental em consequência da ausência de um programa para o tratamento. E também estabelecer normas para a coleta e destinação de moto mais adequado. Segunda chamada de votação. Em votação. Em geral, muitas vezes aqui os projetos, quando chegam, são aperfeiçoados pelas comissões. Nesse caso aqui, houve isso também e foi incluída uma questão relacionada à redução dos gastos dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico com a manutenção técnica das estruturas que foram danificadas pelo descarte inadequado de óleos e gorduras. Entre as diretrizes, deve ser incluída a oferta de apoio técnico para cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Ou seja, é uma qualificação para lidar melhor com essa questão dessa reciclagem. Votaram sim 55, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 4.134, de 2017. Deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Monte Santo de Minas, o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A gente já teve aquela questão do imóvel do DR, mas agora a gente inicia uma série de projetos relacionados A doação de imóveis do Governo do Estado, do Executivo, para os municípios mineiros. O que precisa, por lei, de aprovação aqui da Assembleia. Nesse primeiro aí, dessa série, é um projeto do deputado Cássio Soares, autorizando o Executivo, a doar um imóvel ao município de Monte Santo de Minas. Essa cidade fica no sudoeste do Estado. Esse imóvel tem 1.450 metros quadrados e o objetivo é para que seja construído no local um teatro municipal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Obrigado. votaram sim 59 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o projeto passo a presidência ao deputado Virgílio Guimarães para a votação de projeto de minha autoria muito obrigado presidente Agostinho Patrus agradecendo todos os senhores deputados e deputados que comigo que solidarizaram o deputado André Quintão que presente os demais de imediato passo a continuidade da hora do dia em discussão do segundo turno do projeto de lei 4530 de 2017 do novo deputado Agostinho Patrus que autoriza o poder executivo aduar o município de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em encaminhamento não há inscritos encerra-se a discussão não há oradores inscritos para o encaminhamento em votação o projeto senhores deputados senhores deputados por favor acesse a plataforma dos cilégios em votação onde que a senhora aonde que a senhora foi iniciar a votação em votação nesse momento um projeto do deputado Agostinho Patrus que autoriza o poder executivo a doar um imóvel é o município de Cachoeira de Minas que fica no sul do estado esse imóvel tem 675 metros quadrados e o objetivo é que nele funcione a Secretaria Municipal de Saúde é mais um projeto em segundo turno teve o aval em segundo turno da Comissão de Administração Pública que opinou pela aprovação como ele foi votado no primeiro turno portanto o texto segue do jeito que estava e está agora em análise final dos deputados encerrada a primeira chamada inicia-se a segunda chamada de votação em votação só para relembrar aqui o motivo do deputado Virgílio Guimarães ter assumido temporariamente a presidência porque esse projeto que está sendo votado é do presidente da Assembleia deputado Agostinho Patrus que como é de autoria dele ele não pode conduzir essa votação então por isso deputado Virgílio conduz agora assim que terminar a votação para os outros projetos tem o retorno do presidente Agostinho Patrus encerrada a votação proclama o resultado voto votaram sim 55 senhores deputados e deputadas não houve voto não nem votos em branco está aprovado o projeto devolvo 55 55 votos sim está aprovado o projeto devolvo a presidência ao nobre deputado nosso presidente deputado Agostinho Patrus muito obrigado deputado Virgílio Guimarães passamos agora a votação do projeto em segundo turno discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.869 de 2017 do deputado Cristiano Silveira que confere ao município de São Tiago o título de capital estadual do café com biscoito e da outras providências a comissão de desenvolvimento econômico opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o município de São Tiago fica na região central aqui de Minas segundo o deputado Cristiano Silveira que é o autor desse projeto cerca de 150 toneladas de biscoito são produzidos todos os meses nessa cidade que se destaca como o grande produtor é o município o grande produtor dessa iguaria e há quase 200 anos faz esse biscoito caseiro atualmente a estimativa é a presença de 60 fábricas biscoiteiras com mais de 100 variedades sendo comercializadas e empregando quase um terço da população de São Tiago diretamente ou indiretamente nessa atividade por isso o objetivo desse projeto é dar ao município de São Tiago o título de capital estadual do café com biscoito segunda chamada de votação em votação esse é mais um projeto que sofreu algumas alterações durante a tramitação no caso aqui foi a inclusão de um outro município houve um novo texto aqui para conceder a uma outra cidade a cidade a cidade PRS 142 o objetivo foi conceder a cidade de Japovar no norte do estado o título de capital estadual do biscoito artesanal portanto então nesse projeto o texto final que está sendo votado agora é homenageia dois municípios São Tiago região central do estado com título de capital estadual do café com biscoito e Japovar no norte como capital estadual do biscoito artesanal são atividades semelhantes homenagem aos dois municípios votaram sim 52 senhoras e senhores deputados não houve voto não três deputados votaram em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei número 5054 de 2008 deputado doutor Jean Freire que proíbe o uso de algemas em empresas ou internas parturientes na forma que menciona a comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação esse projeto do deputado doutor Jean Freire proíbe o uso de algemas em empresas durante o trabalho de parto e no período seguinte em que elas estiverem internadas em estabelecimento de saúde na justificativa do projeto deputado destaca que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já prevê que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e difundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria da presa ou de outra pessoa ainda segundo o STF essa exceção deve ser justificada por escrito pela autoridade responsável acordos internacionais assinados pelo Brasil também adotam esse mesmo entendimento segunda chamada de votação em votação esse projeto também teve uma emenda que já havia sido acatada no primeiro turno essa emenda do deputado Bruno Engler que prevê inclui na nova lei o que já é previsto também no código do processo penal que é a vedação do uso a proibição do uso de algemas nessas mulheres também no período antes do parto durante os procedimentos médicos dos procedimentos médicos e hospitalares relacionados à preparação do parto então antes durante e no período depois durante a internação fica proibido o uso de algemas nas mulheres presas aqui em Minas votaram sim 51 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco está aprovado o projeto discussão segundo turno do projeto de lei número 559 de 2019 deputados Zé Reis que reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do estado a festa de Santo Antônio em Serra das Araras no município de Chapada Gaúcha a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação esse projeto prevê que essa celebração da festa de Santo Antônio poderá a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do estado ser objeto de proteção específica por meio de inventário estombamento registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes de acordo com a legislação aplicável estudo relacionado a esse projeto do deputado Zé Reis para reconhecer como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial aqui de Minas a festa de Santo Antônio no município de Serra das Araras aliás na comunidade de Serra das Araras no município de Chapada Gaúcha uma cidade que fica no norte aqui de Minas votaram sim 48 desculpa segunda chamada de votação em votação tem Rio Obrigado. Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Três deputados votaram em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei 827-2019. Deputado Oswaldo Lopes, que dispõe sobre animais comunitários no Estado, estabelece normas para seu atendimento e dá outras providências. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Esse projeto em votação do deputado Oswaldo Lopes é relacionado a animais comunitários aqui no Estado. O que são esses animais comunitários? São aqueles como cão ou gato que, apesar de não ter um responsável definido e único, esses animais estabelecem com a comunidade onde vivem vínculos de dependência e manutenção. Então, o animal está ali, o pessoal já conhece, às vezes até trata ali, mas não tem um dono definido. Esse projeto estabelece as condições para que as pessoas assumam a guarda e cuidados desses animais comunitários, tratando também sobre a possibilidade de colocação de abrigos para animais em vias públicas, instituições públicas e privadas de ensino. A fixação de critérios e condições para cadastramento e identificação de tutores dos animais comunitários está entre as exigências previstas nesse projeto. Segunda chamada de votação, em votação. Esse é outro projeto que teve alteração aqui durante a análise nas comissões e no plenário. Foi acatada uma emenda do deputado coronel Henrique, que inclui a prevenção às zoonoses entre os temas a serem objeto de orientação técnica fornecida pelo poder público aos donos, aos tutores, cuidadores desses cães e gatos comunitários e também à sociedade em geral. No caso aqui, essas emendas não são sendo analisadas. Por quê? Porque, na verdade, já foram votadas em primeiro turno e a comissão manteve o texto. Portanto, é votado o texto todo agora, já que a emenda já foi colocada no texto principal. Então, é esse texto único, final, que está sendo votado agora. Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 863, de 2019, do deputado Bartô, que institui a Declaração Estadual de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece normas para atos de liberação de atividade econômica e a análise de impacto regulatório da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo nº 1. Em votação. Segundo o deputado Bartô, que é o autor desse projeto, o objetivo é adequar a legislação mineira ao modelo que busca desburocratizar, simplificar a relação entre as empresas, os agentes econômicos e também o Estado, em alinhamento, em consonância com uma lei federal de 2019 que trata desse assunto. Essa legislação institui normas de proteção à livre iniciativa, ao livre exercício de atividade econômica, além de trazer também disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Esse projeto, em análise agora, estipula os princípios que devem nortear a atividade do Estado como agente regulador. Entre eles, liberdade no exercício de atividades econômicas, presunção de boa-fé do particular, intervenção subsidiária mínima e excepcional do Estado. Segunda chamada de votação, em votação. Amém. 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 Votaram sim, 44 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 5 senhoras e senhores deputados. Votou em branco um deputado. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 940 de 2019, deputada Rosângela Reis, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Itaiomim, o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Cerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Agora mais uma série de projetos relacionados à doação de imóveis do Estado para os municípios com diversas finalidades. No caso agora, um projeto da deputada Rosângela Reis, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaiomim, é uma cidade que fica no Vale do Rio Doce, aqui em Minas. Então, para que o Estado possa doar a esse município um imóvel com área de mais de 1.600 metros quadrados, o objetivo é que nesse local seja instalado um centro de aprendizagem para menores. é um centro de aprendizagem para menores. Segunda chamada de votação. Em 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 votação. de som em Itabirito, que recebeu nesse momento uma, pediu uma solicitação de serviço de carro de som da empresa Mídia 10 do Rio de Janeiro, solicitando um carro de som para colocar um spot, senhor presidente, falando do deputado Alencar da Silveira Júnior, da aprovação do projeto que tivemos do Búzio, o jogo é pesado e é bruto, senhor presidente, vai pedindo que entrem na rede social do governador Zema para que ele vete o projeto, estão gastando dinheiro da população, senhor presidente, estão gastando dinheiro para fazer publicidade e solicitação, além da rede social, os carros de som estão sendo contratados, a empresa é Mídia 10 do Rio de Janeiro, eu estou com a solicitação aqui, senhor presidente, desse serviço que foi solicitado e está sendo solicitado em várias cidades, senhor presidente, aqui ó, essa é de Itabirito, senhor presidente, e isso, senhor presidente, é um absurdo, que democracia que é essa, é o poder econômico jogando para pressionar o governador, para pressionar a Assembleia, para pressionar os deputados, então se acontecer em Itabirito, senhor presidente, vai acontecer em Ouro Preto, vai acontecer em todas as outras cidades, eu vou brevemente pegar o spot e divulgar, porque isso não pode acontecer, senhor presidente, pela primeira vez em 33 anos de vida pública acontece isso na política, será que essa é uma política nova? Bem que o Guilherme da Cunha chamou o deputado Raul Belém ontem e falou, nós temos dinheiro para acabar com isso, a publicidade vai fazer, isso não pode acontecer, isso, essas ameaças não podem acontecer, acontece aqui na Assembleia, acontece na antes da votação, tentam fazer de qualquer maneira, lá em Itabirito, graças a Deus, senhor presidente, quando viram o meu nome, o pessoal falou aqui ó, deputado tem um trabalho aqui, inclusive esse projeto está sendo votado agora, e o trabalho não faz não, agora em Itabirito, senhor presidente, não tem buzer não, Itabirito eles usaram duas vezes por semana só, o Guilherme ainda deu o preço ontem de passagem e veio e olhou, agora o que está acontecendo vai acontecer em toda Minas Gerais, então estou avisando o pessoal da mídia dessa, da cidade do Rio de Janeiro, que a documentação já está aqui, a solicitação sua já está aqui, e foi feito em outras cidades também, agora senhor presidente, não é assim não, e vocês aí do buzer podem ter certeza absoluta que não se faz política desse jeito, não se faz, e eu deixei bem claro, fretamento é uma coisa, aplicativo é outra, e aplicativo tem um projeto aí, que aí agora, senhor presidente, a gente tem que ver duas vezes, que nós estamos mexendo é com bandido, com vagabundos, com pilantras, que estão fazendo, usando dessa forma, poder econômico, senhor presidente, deram passagem de graça, tentaram comprar o meu voto, e a retirada do projeto, o patrocínio, fizeram graça aí na Assembleia, e agora, senhor presidente, estão contratando o carro de som, que vão passar em várias cidades, eu tenho certeza, porque não foi só em Cabinito, lá no Cerro também, Ouro Preto, Mariana, isso não pode acontecer, senhor presidente, fica aqui, e eu estou fazendo uma representação ao Ministério Público, e mostrando com quem que nós estamos mexendo, porque olha aqui, ó, 33 anos de vida pública, nunca eu ouvi falar que faz política desse jeito, nós discutimos ideias, senhor presidente, nós não discutimos, e isso tudo, senhor presidente, porque passe livre, para idosos e deficientes, eles não deram não, por que que agora, a partir de agora, nós vamos dar o passe livre para idosos e deficientes, será que isso vai continuar acontecendo, nós não podemos deixar, e o Ministério Público, estou ligando agora, o Ministério Público, estou ligando agora, para o judiciário, estou mostrando o que está acontecendo, é um absurdo, senhor presidente, que isso aconteça em 2021, né, num ano como esse, que, mas ainda está vendo, como avisado, é desse jeito, ou então o Poder Econômico vai tentar fazer, obrigado, senhor presidente, mídia dessas. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior, não há outros oradores inscritos, encerra essa discussão, a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, em votação. Só relemprando aqui, esse projeto que está sendo votado agora, é o projeto do deputado Alencar da Silveira Júnior, que autoriza o governo a doar ao município de Itabirito, aqui na região central do estado, que fica perto de Belo Horizonte, um trecho rodoviário de cerca de 3,5 km. O objetivo é integrar esse trecho ao perímetro urbano de Itabirito, para a instalação de uma via urbana. Muito obrigado. 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 A gente viu aí vários projetos relacionados à doação de imóveis, do estado para os municípios, com as finalidades definidas previamente, mas esse caso agora é um caso comum também, que é o caso de rodovias. Às vezes tem algum trecho de uma rodovia que é estadual, mas fica numa área urbana ali, então esse trecho é passado para o município, para alguma finalidade específica, no caso agora a instalação dessa via urbana em Itabirito. Mas como a rodovia é do estado, essa alteração precisa de aprovação da Assembleia. Votaram sim, 55, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1315 de 2019, deputado doutor Paulo, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de UBAR, o imóvel que especifique e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Esse é mais um projeto, já na votação final, em segundo turno, o projeto 1315 do deputado doutor Paulo. Tem um terreno de 8.400 metros quadrados, um dos terrenos que o estado tem na cidade de UBAR, na Zona da Mata, que está sendo passado do estado para o município, sem cursos para o estado do que será feito lá pela prefeitura. Legenda Adriana Zanotto Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Legenda Adriana Zanotto Votaram sim, 58, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2092 de 2020, deputado Bruno Engler, que acrescenta o artigo 8º, é a lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do estado de Minas Gerais, isenta de imposto medicamento para atrofia muscular e espinhal. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Esse projeto, em segundo turno, do deputado Bruno Engler, altera a legislação tributária aqui de Minas, com o objetivo de dar uma isenção fiscal na área da saúde. A ideia é isentar de ICMS um medicamento usado por pacientes que têm uma doença chamada de atrofia muscular e espinhal. Então o objetivo é ajudar as pessoas que têm essa doença com esse incentivo fiscal, baixando o preço do remédio por meio dessa isenção do ICMS. O deputado disse que esses remédios visam tratar essa doença que não tem cura e que apresenta muitas complicações clínicas associadas e que esses problemas aí necessitam de muito apoio para os pacientes e também para as famílias. Então é uma forma de ajuda dando essa isenção fiscal. Segunda chamada de votação. Em votação. Obrigado. 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 Votaram sim 57, senhoras e senhores. Senhores deputados. Votou não um deputado. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2275 de 2020 do Governador do Estado, que cria o sistema estadual de inspeção e fiscalização de Minas Gerais. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, em discussão do projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Esse é um projeto do governador Romeu Zema, que cria o sistema estadual de inspeção e fiscalização aqui do Estado. Tem que ter uma autorização dos produtos, uma autorização do IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária. Com esse projeto, fica garantido também que os estabelecimentos que fazem produtos de origem animal registrados nos serviços de inspeção municipal, o SINS, também possam fazer a exercer a atividade, né? De modo que haja essa equivalência entre os serviços municipais e o Instituto Mineiro de Agropecuária. Com isso, fica autorizada a comercialização dessas mercadorias inspecionadas em todo o nosso Estado. O texto aprovado em primeiro turno, que está sendo votado agora em segundo turno, destaca a importância do Conselho Estadual de Defesa Agropecuária e revê as atribuições da Secretaria de Estado de Agricultura. Segunda chamada de votação. Em votação. Obrigado. Votaram sim 55, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2.316 de 2020, deputado André Quintão, que altera a lei número 14.170, de 15 de janeiro de 2002, que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido. Vem à mesa o requerimento do deputado Bruno Engler solicitando o adiamento da discussão do projeto de lei número 2.316 de 2020. Vamos interromper por alguns minutos para que possa ser lançado no sistema o requerimento. O deputado Agostinho Patrou suspendeu essa reunião extraordinária por alguns momentos para que seja lançado esse requerimento, para que seja votado daqui a pouquinho também. Só explicando o seguinte, o projeto que está sendo analisado nesse momento é um projeto do deputado André Quintão que altera a legislação mineira relacionada a sanções a empresas e outras pessoas jurídicas por ato discriminatório praticados por causa de orientação sexual. O objetivo é atualizar em alguns aspectos a lei atualmente em vigor em relação, por exemplo, às terminologias usadas. O deputado Bruno Engler pediu para que houvesse um prazo, pediu prazo para que esse projeto fosse votado. Então é esse requerimento para adiar essa votação que está sendo feito e será votado daqui a pouquinho. Então não é o projeto em si, mas esse requerimento que adia a votação. Nós estamos aguardando essa reunião extraordinária de hoje. Hoje foram convocadas três reuniões, duas reuniões extraordinárias, além da, já que ocorre, às duas horas da tarde. Normalmente, havendo a votação agora na parte da manhã ou da tarde, é desconvocada da noite. Nós temos aqui na pauta hoje alguns projetos, entre eles uma proposta de mudança na Constituição mineira que cria um instrumento jurídico no caso de leis, por exemplo, que foram feitas antes da Constituição em vigor e no caso de haver algum questionamento em relação a essas leis. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho mais na hora da votação e tem vários projetos aqui que já foram votados. Alguns deles concedendo títulos de cidadão honorário, projetos relacionados à área da saúde, da educação e também a doação de imóveis para o Estado. Hoje nós temos aqui, na parte, enquanto a gente aguarda o retorno da reunião, nós temos na parte da tarde a reunião da Comissão de Direitos Humanos e a reunião ordinária do plenário. A reunião foi reaberta, a reunião agora do plenário foi reaberta e vamos acompanhar. ...do deputado Bruno Engler, que requer o adiamento da discussão do projeto de lei número 2316 de 2020 para encaminhar a votação do requerimento com a palavra do deputado Bruno Engler. Senhor presidente, eu quero aqui fazer um apelo aos colegas para que a gente possa votar favoravelmente ao requerimento de adiamento de discussão, pelo fato de que eu acho que muitos dos nossos colegas não estão entendendo a gravidade desse projeto. O projeto do deputado André Quintão, ele visa estabelecer uma multa que varia hoje de cerca de R$ 3.500 até mais de R$ 170.000 para qualquer discriminação contra alguma pessoa em razão de sua orientação sexual, sua identidade de gênero ou sua expressão de gênero. A gente já tem uma lei de 2002 que prevê a multa para discriminação contra a orientação sexual. O que isso aqui está fazendo é ampliar esse escopo para identidade de gênero e expressão de gênero, que é um escopo extremamente abstrato e que vai abrir um regramento jurídico muito perigoso. Porque aí a gente parte do princípio que se o dono de um estabelecimento impedir um travesti de adentrar o banheiro feminino, ele pode ser multado em mais de R$ 170.000. E pior, aqui diz que não impõe nenhuma característica física de cirurgia ou coisa que o valha. Então qualquer pessoa que se dizer identificada com o gênero oposto, assim tem que ser tratada. Então chega um marmanjão de 1,90m, barbudo, e diz que se sente mulher, ele pode acessar qualquer espaço destinado às mulheres dentro de um estabelecimento. Ele pode adentrar o banheiro feminino junto com as mulheres, junto com as meninas que ali frequentam. Isso é uma coisa muito perigosa. A gente vê com essa questão da ideologia de gênero, no mundo, abusos aumentando. A gente teve o caso na Inglaterra de um estuprador que foi preso, se declarou transgênero, foi para a prisão feminina e estuprou as detentas. Ele usou o deixe politicamente correto imposto na Inglaterra de que a pessoa que se declara transgênero tem que ir para a prisão feminina para abusar de outras detentas. Nós temos um caso nos Estados Unidos de uma mulher trans, que é um homem biológico que se entende como mulher, que abusou de uma criança em um banheiro. E a gente cria aqui um precedente para impedir que qualquer funcionário ou dono de estabelecimento possa agir na proteção das mulheres de Minas Gerais. É muito perigoso o precedente que esse projeto abre. Nós já temos uma lei que impede a discriminação contra os homossexuais. Isso é uma ampliação do escopo muito perigosa que acaba com o conceito de homem e mulher em Minas Gerais e expõe a risco as mulheres e meninas mineiras. Eu acho que é um projeto muito complexo, muito perigoso. A gente precisa de mais tempo para se debruçar sobre ele. e, por isso, o requerimento de adiamento de discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para encaminhar, Presidente. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Com a palavra para encaminhar, deputado André Quintão. Bem, Presidente, o projeto tramitou por todas as comissões, recebeu emendas em plenário, inclusive do deputado Bruno Engler, foi aprovado em primeiro turno, foi aprovado na comissão que analisou as emendas, voltou ao plenário hoje, como nós estamos votando todos os projetos. Quem quiser votar contra, vota contra. Quem quiser votar a favor, vota a favor do projeto. Agora, adiar o projeto que já está em tramitação, que passou por todas as comissões, eu não vejo nenhum motivo, sinceramente. Então, eu queria encaminhar, inclusive da forma que eu votei, acabei de votar um projeto do deputado Bruno Engler. Todos os deputados e deputadas têm o direito de colocar seu projeto em votação. Na questão do mérito, cada um pensa como quer. Aqui, eu respeito muito a forma de pensar dos deputados e deputadas. Tem gente que acha que é melhor comprar fuzil do que comprar feijão. Tem gente que acha que criança que tem alguma deficiência, ou jovem, atrapalha o ensino público. Tem gente que pensa assim. Tem gente que acha que a pandemia é gripezinha. Tem gente que acha que a vacina é ruim. Tem gente que é contra usar máscara na pandemia. Eu respeito, eu discordo, mas eu respeito. Então, vamos para o voto. Quem for contra a homofobia, quem respeita a liberdade das pessoas, quem quer uma Minas libertária, com democracia, vai derrotar o requerimento do deputado Bruno Engler. Então, eu queria votar, encaminhar aqui o voto não ao requerimento do deputado Bruno Engler. Eu não quero que a Assembleia Legislativa seja taxada amanhã de homofóbica. Então, encaminho agora o voto não e depois voto sim ao projeto. Vamos passar, então, a votação do requerimento. Parece que temos um problema. Tudo ok. Vamos, então, à votação do requerimento de adiamento de votação. Aqueles que votam sim concordam em adiar a votação. Os que votam não mantêm o projeto na pauta e mantêm a votação do projeto. Em votação, o requerimento. Nesse momento, em votação, o requerimento... Não, mantém o projeto na pauta. Quem vota sim, adia a discussão. Então, nesse momento, está sendo votado o requerimento do deputado Bruno Engler, que pede o adiamento da votação desse projeto do deputado André Quintão, que altera a legislação mineira sobre sanções a empresas e outras pessoas jurídicas por atos discriminatórios praticados por causa da orientação sexual. Então, nesse momento, só esclarecendo aqui, o que está sendo votado não é o projeto, mas sim o requerimento para dizer se ele vai ser votado agora ou não. Ou seja, o requerimento de adiação do projeto. Segunda chamada de votação. Em votação, informo novamente ao plenário. Quem vota não, mantém o projeto na pauta. Quem vota sim, adia a discussão do projeto. Quem quer manter o projeto na pauta, vota não. Quem quer adiar a votação, vota sim. Só corrigindo aqui o projeto, a proposta para que seja feita, não seja votado agora esse projeto do deputado André Quintão. Vamos aguardar, então, o que será decidido pelo plenário. Votaram sim, 18 deputados. Votaram não, 24, senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está rejeitado o requerimento. Passamos, então, a votação, a discussão, o projeto 2.316 de 2020. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação... Com a palavra para encaminhar, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, eu quero aqui renovar o apelo aos colegas da importância desse projeto. O deputado André Quintão esclareceu que votou um projeto de minha autoria, inclusive agradeço o deputado, mas ressalto que a minha oposição a esse projeto não se dá pelo autor, mas sim pelo mérito do projeto, que é muito perigoso. E aqui foi falado de fuzil, feijão, coisa que o valha, e o medo da nossa Assembleia ser taxada como homofóbica. Mas, como eu disse, já existe uma lei vigente em Minas Gerais que impede a discriminação, exatamente o mesmo texto dessa lei, contra pessoas em virtude da sua orientação sexual. O que essa lei faz é ampliar o escopo da lei anterior para incluir identidade de gênero e expressão de gênero. É para acabar com o conceito de homem e mulher em Minas Gerais e qualquer um que se dizer identificado com outro gênero vai poder frequentar os espaços destinados a essas pessoas. Então, mesmo aqueles que eventualmente não sofram de disforia de gênero podem se valer dessa lei para fazer covardia com as mulheres mineiras. Então, a gente pode ter homens que não têm a condição psicológica, psiquiátrica da disforia de gênero, que dizem ser mulheres para frequentar banheiros femininos, vestiários femininos e praticarem atos de covardia contra mulheres e meninas mineiras. Esse projeto é um projeto muito perigoso. E nós estamos votando ele em segundo turno. É o último ato dessa Assembleia Legislativa em relação a esse projeto. Então, nós não podemos ser levianos de aprovar uma legislação nesse sentido, porque quando você impõe uma multa que pode ultrapassar os R$ 170 mil, você amarra as mãos do dono do estabelecimento, dos funcionários do estabelecimento, que nada poderão fazer para proteger as mulheres e meninas de Minas Gerais contra homens biológicos que se dirão mulheres e frequentarão os espaços destinados a elas. É um projeto muito perigoso para as mulheres mineiras. Isso aqui nada tem a ver com homofobia. A questão da orientação sexual já está resguardada desde 2002. O que esse projeto faz é ampliar o escopo de maneira irresponsável, de maneira perigosa, e expor a risco mulheres e meninas em Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Bruno Engre. Com a palavra para encaminhar a votação, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, mais uma vez, então, boa tarde. Eu queria, de uma forma muito fraterna, fazer alguns diálogos com os colegas parlamentares. Primeiro, presidente, V. Exª tem tido uma conduta que tem valorizado o Parlamento na perspectiva dos projetos de lei que são construídos e que são construídos pelos segmentos que nós representamos. Não existe lugar mais plural do que é o Parlamento, porque cada um de nós traz uma representatividade. Exatamente nessa dinâmica que V. Exª, presidente, estabeleceu, é muito importante que aqueles que nós representamos se vejam em projetos aprovados nessa casa. A nossa pauta hoje é uma pauta com vários projetos de deputados e deputadas, e cada um deles tem a sua importância para o grupo social que representa. Então, eu queria primeiro fazer esse diálogo com os colegas parlamentares. Deputado André Quintão, ao construir esse projeto, se colocando à disposição para debatê-lo, tanto nas comissões quanto no primeiro turno, e agora vem ao segundo turno, se colocou à disposição do diálogo com todos os colegas parlamentares e com seus posicionamentos. É um projeto importante, um projeto importante para a sociedade mineira, é um projeto importante para darmos um sinal claro de não toleramos qualquer forma e qualquer ato de discriminação. Então, o deputado André Quintão é um líder de um bloco, dos três blocos que nós temos aqui nessa casa, e, de forma alguma, eu tenho plena convicção, até porque eu li o projeto, o projeto não vai tratar de colocar mulheres em risco, não coloca crianças em risco, ao contrário, coloca Minas Gerais numa situação de não tolerar atos de discriminação. Então, o que nós precisamos é dar um posicionamento cada vez mais claro de que Minas Gerais não aceita a discriminação em nenhum ambiente. E as multas, elas são importantes, porque a multa é um processo que inibe a prática de qualquer crime, de qualquer ato discriminatório. A rejeição desse projeto é um sinal, vai dizer um sinal estranho para a sociedade, de uma tolerância com a discriminação. De uma tolerância com quem não é igual a mim. E não é a intolerância o recado do poder legislativo. O projeto é importante, é importante para toda a sociedade. Nós precisamos avançar democraticamente, dando um sinal claro de que respeitamos as pessoas como elas são, respeitamos as pessoas como elas são, e nenhum das questões trazidas como risco pelo deputado Bruno Engel estão materializadas no projeto, deputado. Vocês sabem que eu tenho um posicionamento muito claro aqui na casa, defendemos nossas posições, mas eu também tenho um posicionamento de muita seriedade. Leio tudo antes de votar, estudo antes de realizar as votações, e a gente faz a leitura clara do projeto. O projeto tem um foco importantíssimo de inibir a discriminação, de inibir qualquer prática discriminatória e determinar que as pessoas sejam respeitadas, todas elas. A gente não pode separar um respeito só àqueles dentro da nossa visão de mundo. Todas as visões cabem ao Parlamento. Então, eu queria aqui, presidente, dizer que não tem ninguém, não tem ninguém que fica em perigo com esse projeto. As mulheres não ficam em perigo com esse projeto. As crianças não ficam em perigo com esse projeto. Então, é importante a gente separar. Nosso debate ideológico, que faz parte do Parlamento, é do que é fato e do que é concreto dentro de um projeto de lei. Assim como nós hoje estamos respeitando a construção de todos os colegas parlamentares, todos os projetos que estão aqui em votação, esse projeto é importante para muita gente. E é isso que eu queria terminar pedindo esse respeito. Se, porventura, eu não acho que o projeto seja importante, vamos respeitar para quem ele é importante. E para Minas Gerais ele será importante, será um ato importante a sua aprovação, que significará que nós respeitamos as pessoas, como elas são. Não é um projeto que coloca ninguém em perigo. coloca em perigo aqueles que fazem da violência a forma de viver, que não toleram as pessoas que não são iguais a eles. Aí, de fato, essas pessoas precisam ter o rigor de uma legislação que diga a elas que elas não podem discriminar as pessoas pelo que elas são. Então, é esse o meu apelo, presidente, para que nós possamos, assim como votamos, em todos os demais projetos, e assim como votaremos nos próximos projetos, no esforço coletivo, a gente está aqui no esforço coletivo, assinando emenda do colega parlamentar, buscando apoio, no sentido de compreender o conteúdo e a importância de cada representação em cada projeto. Esse projeto é importante para muita gente. Então, eu vim aqui reforçar essa importância e tranquilizar os colegas parlamentares, que sabem da minha seriedade, assim como a seriedade do deputado André Quintão, que nós não traríamos na discussão, o deputado não traria ao plenário um projeto que colocasse ninguém em risco. Muito pelo contrário. É um projeto que protege as pessoas e é importante para Minas Gerais. São essas as considerações, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra para encaminhar a votação, deputado André Quintão. Bem, presidente, mais uma vez, reiterando o respeito que eu tenho aqui por todos os deputados e deputadas, inclusive o deputado que encaminhou contrariamente ao projeto, dentro das suas convicções, mas eu faço questão aqui de encaminhar até para não deixar nenhuma margem de dúvida para os parlamentares que estão, nesse momento, na reunião remota e que virão votar. O projeto trata de atualizar uma legislação de 2002 que busca inibir práticas discriminatórias, homofóbicas no ambiente de trabalho. Então é isso. Quem é contra a discriminação? Quem quer respeitar as pessoas? Quem quer que, no ambiente de trabalho, questões relacionadas à orientação sexual sejam levadas em conta no relacionamento profissional, votarão de acordo com o nosso projeto. Ou seja, quem quer o respeito às pessoas, vota a favor. Então não tem nada desse negócio de risco contra a criança, risco contra a mulher. Eu até entendo, o deputado usou isso para que os deputados possam eventualmente votar contra o projeto. Não trata nada disso. Eu nunca apresentei projeto aqui responsável. As pessoas podem discordar do conteúdo. Tem gente que é homofóbica. Não estou falando que o deputado é, não. Ele está defendendo a oposição dele, do projeto de lei. Mas aqui é uma casa plural. A deputada Beatriz disse bem, nós achamos que a legislação tem que inibir práticas discriminatórias no ambiente de trabalho. A questão é simples, é essa. E nós temos que votar. Eu queria agradecer, inclusive, os deputados que votaram para o projeto ser submetido a essa casa, que a gente separa o joio do trigo para na hora das pessoas assumirem. Eu sou contra a homofobia. Eu voto sim ao projeto e peço o voto de todos os deputados e deputadas. Muito obrigado, deputado André. André Quintão. Encerrado o encaminhamento, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Em votação, neste momento, o projeto do deputado André Quintão é em votação final que altera a legislação sobre sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado por causa da orientação sexual. O objetivo é atualizar, em alguns aspectos, a lei atualmente em vigor, em especial no que diz respeito a terminologias utilizadas nessa justificativa do deputado André Quintão. O texto de primeiro turno ainda segura na composição do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos a participação de uma representação das entidades civis legalmente reconhecidas de defesa do direito à liberdade, de orientação sexual, de identidade de gênero e de expressão de gênero. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Solicita deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges para a continuidade das votações. O Cileges para a continuidade das votações. O Cileges para a continuidade das votações. O Cileges para a continuidade das votações. Votaram sim, 34, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 6, senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei 2.658 de 2021 do deputado João Magalhães, que dispõe sobre a ampliação das margens consignáveis dos servidores junto às instituições financeiras em 10%, exclusivamente para cartões de benefício, com saques emergenciais e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, com a palavra para discutir o deputado Sargento Rodrigues. O deputado Sargento Rodrigues retira a sua inscrição. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do deputado João Magalhães, que recebeu o número 2 e que, por conter matéria nova, vem acompanhado de acordo de líderes, nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno. O substitutivo será submetido à votação independente de parecer. Vem à mesa requerimento do deputado Raul Belém solicitando a inversão da preferência da votação, de modo que o substitutivo 2 seja votado em primeiro lugar. A presidência vai submeter o requerimento à votação pelo processo nominal. As deputadas que desejarem que o substitutivo 2, o deputado João Magalhães, seja apreciado em primeiro lugar, devem votar sim. As deputadas e deputados que não desejarem que o substitutivo 2, o deputado João Magalhães, seja apreciado em primeiro lugar, devem votar não. Em votação. Nesse momento, está sendo votado em segundo turno o projeto de lei do deputado João Magalhães, que trata da ampliação da margem consignável dos servidores públicos junto às instituições financeiras. Esse aumenta em 10% e é exclusivo para cartões de benefício com saques emergenciais. Pelo projeto, o Poder Executivo fica autorizado a ampliar essas margens consignáveis dos servidores, ativos ou inativos, nessas instituições, ampliando a linha em mais 10%, com destinação exclusiva a esses cartões de benefício. Segunda chamada de votação. Em votação. Tchau. 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 E aí Votaram sim, 41 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o requerimento. A presidência vai submeter agora a votação substitutiva número 2. Em votação. A presidência vai submeter agora. 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 Segunda chamada de votação. Em votação. Aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo número 2, que é um novo texto da Comissão de Administração Pública, o relator fez alterações com a finalidade de deixar a proposição mais alinhada às intenções do autor do projeto. Também ficam cresceram. Votaram sim, 41 senhoras e senhores deputados. Votou não, um deputado votou não, um deputado não houve voto em branco. Venha sido em primeiro turno em primeiro turno em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Esse projeto dos deputados Dalmo Ribeiro Silva, Tadeu Martins Leite e Tiago Cota Segundo eles, a realização dos eventos teste ou eventos piloto Configura uma oportunidade de Minas Gerais se programar corretamente, adequadamente Para o retorno gradual e seguro das atividades Após os acontecimentos decorrentes da pandemia da Covid A proposta ainda estabelece que o Estado deve determinar em regulamento próprio Os protocolos e as modalidades para a realização das atividades Para grupos vacinados ou validamente testados, passíveis de monitoramento Então, para preparar já para a camada pandemia, com o retorno das atividades Haja essa segurança Então, são eventos teste, eventos científicos Estão seguindo esses protocolos aí com segurança Que foram incluídos nessa proposta Segunda chamada de votação Em votação Segunda chamada de votação E aí Estamos percebendo os olhos YouTube E aí E aí E aí E aí E aí E aí Votaram sim 51, senhoras e senhores deputados. Votou em branco uma deputada. Não houve voto não, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 554, de 2019, do deputado Cleitinho Azevedo, que dispõe sobre o congelamento das tarifas dos pedaços de concessionárias e permissionárias que estiverem com as obras de melhoramento das vias atrasadas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma de substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto, na forma de substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma de substitutivo nº 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra para encaminhar a votação, o deputado Cássio Soares. Senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, população mineira, eu venho aqui apenas parabenizar o deputado Cleitinho Azevedo pela proposição desta matéria tão importante e fundamental. Nós temos hoje uma única parceria público-privada de rodovias mineiras, rodovias estaduais no nosso Estado. É a MG 050. Já se vão praticamente 14 anos de concessão, caro amigo deputado Virgílio Guimarães. E nós temos uma vergonha de concessão, um modelo de contrato ineficiente, ineficaz, que não atende os anseios dos usuários da rodovia, de uma das rodovias mais movimentadas do nosso Estado. E venha calhar a proposta do deputado, porque hoje nós percebemos que as obras estão há muito tempo atrasadas. Todas elas, as que foram feitas, foram feitas tardiamente, depois de muita pressão e fiscalização por parte dessa Assembleia Legislativa, por parte dos parlamentares. E dessa forma, eu encaminho favoravelmente a votação deste projeto tão importante para que os próximos contratos, eles sejam respeitados, eles sejam cumpridos à risca. Nós não merecemos pagar pedágios e termos rodovias precárias, obras atrasadas, porque o valor da tarifa não é atrasado, é cobrado ali naquele momento. E isso não é tolerável. Nós precisamos de eficiência na prestação de serviços dos transportes rodoviários, das estradas de qualidade que pagamos pedágio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Para encaminhar a votação, deputado Cleitinho Azevedo. Sr. Presidente, é porque eu não vi o microfone para encaminhamento, não. Eu tive um problema com o Silégio, queria só que registrasse o voto sim no projeto anterior. Registre o voto sim do deputado Bruno Engler no projeto de lei anterior. Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo. Sr. Presidente, bom dia a todos, deputados e deputadas. Quero humildemente aqui agradecer ao Cássio, ao líder do nosso bloco aqui, a todos os líderes de bloco. A V. Exª também, presidente, por ter aceitado esse projeto vir em plenário aqui agora. Como sempre falo para todos, que a gente tem que deixar o plenário soberano aqui. Já se disse, a democracia vale para isso, a interpretação vale de cada deputado, se tem que votar sim ou não. Então, não cabe a mim, às vezes eu tenho algum projeto que eu não concordo, mas tem que colocar em plenário aqui e cabe a gente falar sim ou não. Ainda tem até o branco, que eu sou contra, que eu acho que a gente está aqui é para votar sim ou não. Mas eu quero só mais agradecer a todos os deputados aqui por acreditar nesse projeto. E esse projeto, gente, ele é bem simples, ele é bem justo. E eu acho que nenhum deputado aqui, nenhum governador, deve ficar de joelho para essas empresas pedagiadas. E é muita injustiça, porque se você vai passar lá, não vai pagar para você ver se eles abrem a cancela para você. E a maioria das vezes aí, várias empresas, tem a própria Nascentes, tem a Eco, que faz esse tempo todo pedagiando, e não consegue terminar as obras, não termina as obras. E acaba que todo ano tem que aumentar o pedágio. Aconteceu isso agora no Norte de Minas, gente. A Eco aumentou o pedágio no valor de quase R$ 8,00, se eu não me engano, acho que passa de R$ 8,00. E cadê que começou as obras? O certo mesmo era abrir a cancela. Infelizmente, eu como deputado não consigo fazer isso, abrir a cancela. Mas essas obras que não terminam, dentro da lei mesmo, era abrir as cancelas. Como a gente não consegue fazer isso, então o mínimo é congelar os preços, não deixar aumentar o preço. Porque eu estava com um dos representantes da empresa, da Nascenda Gerais, e ele virou e falou assim, não, a gente está investindo mais de bilhões de reais na MG 050. Eu falei assim, você está investindo? É de graça? Vai lá passar na cancela para ver se você não tem que pagar. Se você não pagar, não há para você, não. Então, que dia que esse investimento foi de graça? Não foi de graça, não. A população está pagando. Está pagando para ter obra. E acaba que tem obras e que estão paradas há mais de 10 anos paradas. E elas têm a cara de pau de todo ano aumentar ainda a tarifa. Então, esse projeto aqui é bem justo. Se não, a terminar as obras, não tem aumento de tarifa. Primeiro que eu acho que não deveria nem ter aumento. Mas como não termina as obras, então você não vai poder aumentar essa tarifa. Então, o projeto é bem simples, bem objetivo. E eu peço aqui a vossas excelências que possam votar, sim, pelo projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho. Presidente, para encaminhar. Com a palavra para encaminhar, deputado Raul Belen, em seguida deputado Gustavo Santana. Eu quero cumprimentar o deputado Cleitinho Azevedo pelo projeto, pela sua brilhante atuação em favor da população. Nesse caso, especificamente, uma preocupação grande com o nosso cidadão, que paga pedágio e nem sempre utiliza as estradas em condições. Esse projeto vem para trazer uma justiça e uma obrigação para que as empresas possam cumprir o contrato. Quero orientar o nosso bloco pelo voto favorável e, mais uma vez, cumprimentar a vossa excelência, deputado Cleitinho, pela brilhante proposta. Muito obrigado, deputado Raul Belen. Com a palavra, deputado Gustavo Santana, para encaminhar a votação. Primeiro, presidente, boa tarde, nossos colegas deputados. Parabenizar o nosso deputado Cleitinho por esse projeto tão importante, que é um absurdo isso mesmo, o aumento das tarifas aí, quando obras, fazendo obras ainda aumentando, e ainda até mais, viu, Cleitinho? O descumprimento também de contrato, atraso, deveria até não ter o pedágio, que a população já paga muito imposto, mas o projeto está de parabéns. E, em nome do nosso bloco de democracia e luta, nós orientamos também para que todos votem sim. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, lustre colega deputado Agostinho Patruso, senhor presidente, pedir a palavra à vossa excelência. Simplesmente, presidente, para dizer ao deputado Cleitinho Azevedo, parabéns, deputado Cleitinho Azevedo. Vossa Excelência conseguiu pautar uma matéria que une a todos os colegas deputados e deputadas. E isso é um bom sinal, um sinal, presidente, de amadurecimento dentro do Parlamento. Um sinal que a vossa excelência conseguiu ter uma ideia, uma sugestão e que ela conseguisse buscar a convergência. Isso é muito importante. Deputado Cleitinho, eu sou autor da CPI da telefonia móvel aqui nessa casa e, para tanto, nós tivemos que estudar um pouquinho mais a Lei 8987, barra 95, que é a lei que trata da concessão e permissão do serviço público no âmbito do país. E uma das coisas que sempre nos incomodou, e eu, como representante desta Casa também, na Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, eu represento o Parlamento na Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, era exatamente a cobrança sem a prestação. E vossa excelência foi hábil, conseguiu costurar o acordo, a matéria veio a plenário e eu estou disposto a auxiliá-lo e ajudá-lo na comissão, presidente, porque ainda tem um pequeno ajuste que precisa ser feito no projeto, para que ele fique melhor ainda. Então, a lei que eu estava te falando, a Lei 8987, barra 95, expõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, regulamento, o artigo 175 da Concessão da República, diz o seguinte, que é bom que vossa excelência tenha esse artigo e essa lei em mãos para que vossa excelência possa fazer a defesa mais brilhante ainda, da forma que vossa excelência vem fazendo. Do serviço adequado, artigo 6º, toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Então, vamos repetir, para que não fique dúvida nenhuma, da forma que vossa excelência foi brilhante em defesa do cidadão, que é o que vossa excelência insiste tanto em dizer aqui, porque é para isso que nós estamos aqui. O mandato é uma ferramenta que nós utilizamos para defender o cidadão. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo primeiro, serviço adequado. Aqui o legislador vem traduzir o que é serviço adequado. É o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Modicidade das tarifas. O que é isso? O líder do nosso bloco, o deputado Cássio Soares, de forma muito brilhante, levantou aqui em defesa do projeto de vossa excelência. E eu quero aqui, deputado Cássio, também chamar a atenção para o pedágio da 135, que não só a 0,40, nós temos a 135 e liga a Mões Claros, que é uma vergonha. É uma verdadeira vergonha. A última vez que lá passei, deputado Cleitinho, eu paguei em quatro pedágios R$ 7,50. É o mais caro que existe em Minas Gerais. Então, quando nós estamos aqui, buscando aprovar uma matéria como essa, deputado Cleitinho, nós estamos falando assim, olha, cidadão, você que está passando essa MG50 na BR-135, que ela retornou à administração do Estado, nós estamos brigando aqui para que o serviço adequado, ele seja realmente prestado, e não uma letra morta da lei federal. Então, é essa lei que nós temos que ficar de olho nela para aperfeiçoar o projeto. Então, novamente, presidente, quero aqui parabenizar o deputado Cleitinho pela iniciativa brilhante, porque isso aqui vai nos ajudar a ajustar. Porque, infelizmente, o poder concedente ao Estado, às vezes, uma dificuldade enorme para assim, toma aqui o Via 040, toma aqui Empresa X, administra lá. E a gente não vê o mesmo Estado ser eficiente para cobrar o que está na lei. que está na lei, modicidade das tarifas. Traduzindo, ela teria que ser mais barata, serviço adequado. Nós podemos dizer, uma excelência que usa constantemente a MG50, e eu, que conheço o Estado, igual a palma da minha mão, deputado Cleitinho, porque conheço 820 municípios, nós podemos dizer que a 040 ou a 135 atende os requisitos da lei no artigo 6 para o 1? Não, verdadeiramente não atende. Por isso, nós temos que pegar essa lei e ajustar. Mas não é para os contratos futuros, não, presidente. Não pode. E não pode ser uma letra morta dizendo, o Executivo vai avaliar. Não, nós somos legisladores, nós temos que impor. A lei tem que ser impositiva, inclusive nos contratos vigentes. Por quê? Porque o cidadão está pagando, pagando pedágio caro, e não tem retorno. Então, eu queria dizer, V. Exª, que V. Exª pode contar comigo, não só com o meu apoio, com o meu encaminhamento, mas quando a matéria retornar à Comissão de Transporte e Obras Públicas dessa Casa. Muito obrigado e parabéns. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo número 2. Em votação. Em votação, o projeto do deputado Cleitinho Azevedo, que prevê o congelamento das tarifas dos pedágios de concessionárias que estiverem com as obras de melhoramento das vias atrasadas. Durante a tramitação, foram colocadas regras para congelamento dos pedágios, para dar mais segurança aos contratos já em vigor. O texto inclui a necessidade de avaliação periódica da situação das obras atrasadas, com vistas a verificar a continuidade ou não dos atrasos que motivem a aplicação da lei. Em Minas, a gente tem aqui, de parceria público-privada, essa rodovia MG 050. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estimismo. Estimismo. E aí E aí Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco Portanto está aprovado O substitutivo número 2 Registro o voto sim do deputado Raul Belém Com aprovação do substitutivo número 2 Ficam prejudicados o substitutivo número 1 E o projeto original Registrar também o voto sim do deputado Bosco Discussão em primeiro turno do projeto de lei Número 654 de 2019 Deputado Sargento Rodrigues Que designa veteranos, o policial E o bombeiro militar inativos No âmbito do Estado A comissão de justiça conclui pela Constitucionalidade do projeto Na forma de substitutivo número 1 Que apresenta A comissão de segurança pública Opina pela aprovação do projeto Na forma de substitutivo número 1 Da comissão de justiça Em discussão o projeto Não há oradores escritos Encerra essa discussão A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação o substitutivo número 1 Em votação Nesse momento sendo votado Um projeto do deputado Sargento Rodrigues Esse em primeiro turno Que objetivo é que os policiais militares Bombeiros reformados Não estão mais na ativa Sejam chamados de veteranos E não inativos Segundo o deputado Muitos desses militares Se sentem constrangidos Ao serem chamados de inativos Razão pela qual foi proposta Opção veteranos Em reconhecimento Aos serviços prestados A sociedade mineira Segunda chamada de votação Em votação Esse projeto Ele foi Houve algumas alterações aqui Durante a tramitação dele Inclusive esse substitutivo número 1 Foi relatado pela deputada Celise Laviora Na comissão de justiça E estabelece que os militares Poderão ser designados Inativos ou veteranos Para que não haja quebra de uniformidade No tratamento aos servidores Que se aposentam Isso porque o termo inatividade Já é adotado Pela constituição federal Então fica essa opção De veteranos Até porque vários militares Segundo a justificativa Do deputado Sargento Rodrigues Ficam constrangidos Quando são chamados De inativos Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados Não houve voto não Nem branco Portanto está aprovado Substitutivo número 1 Discussão em primeiro turno Do projeto de lei Número 1033 De 2019 Deputado Arlen Santiago Que confere ao município de Arinos O título de capital estadual Do Baru E da outras providências A comissão de justiça Conclui pela constitucionalidade Do projeto A comissão de agropecuária Opina pela aprovação Do projeto Em discussão O projeto Não há oradores inscritos Inserce a discussão A presidência vai submeter A matéria A votação Pelo processo nominal Em votação Em votação Então Esse projeto Do deputado Arlen Santiago Que dá ao município de Arinos O título de capital estadual Do Baru Segundo Arlen Santiago O Baru É um fruto típico Do cerrado brasileiro E tem um sabor Muito parecido Com o do amendoim A cidade de Arinos Que fica na região Noroeste Aqui de Minas Tem se destacado Como um importante polo Produtor de castanha De Baru A castanha Já exportada Para diversos países Inclusive Japão Estados Unidos E Europa Esse projeto Também está Em votação No primeiro turno Segunda chamada De votação Em votação Obrigado De votação E aí E aí Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados Votaram não 3 deputadas Deputados não houve voto Desculpe votaram não votou Não nenhum deputado 45 votaram sim E 3 deputados votaram em branco Está aprovado o projeto Discussão em primeiro turno do projeto de lei Presidente só pedi para registrar Meu voto sim no projeto e no anterior Registre os votos sim Do deputado Bruno Engler Discussão em primeiro turno do projeto de lei Número 2744 de 2021 Do deputado Carlos Pimenta Que autoriza o poder executivo a doar ao município de Montes Claros O imóvel que especifica A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma de substitutivo número 1 que apresenta A comissão de administração pública opina Pela aprovação do projeto Também na forma de substitutivo número 1 Da comissão de justiça Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Em certa discussão A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Vamos votar em votação Substitutivo número 1 Em votação A gente está agora na reta final Da votação da pauta Dessa reunião extraordinária Esse é o último projeto relacionado A doação de imóveis Nesse caso aqui é um projeto do deputado Carlos Pimenta Para doar ao município de Montes Claros O executivo doar ao município de Montes Claros Esse imóvel que tem quase 4 mil metros quadrados E o objetivo é que ali sejam instaladas atividades de lazer É um projeto que também está em primeiro turno Segunda chamada de votação Em votação E o objetivo é que ali sejam instaladas atividades de lazer Vou его decisiones de lá Em fazendo um projeto de tomate Empeñatou Em양 miserable Em legenda Pimenta Votaram sim, 51, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3056 de 2021, deputado Mara Henrique Caixa, que dispõe sobre normas protetivas aos consumidores filiados às associações de socorro mútuo no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Defesa do Consumidor e do Desenvolvimento Econômico opinam pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. E o último projeto aqui dos deputados, projeto em primeiro turno do deputado Mara Henrique Caixa, que propõe normas sobre a proteção aos consumidores filiados associações de socorro mútuo, que são associações destinadas a organizar e intermediar o rateio de despesas certas ocorridas entre os associados. É o caso das associações de proteção veicular. De acordo com o deputado, aqui em Minas Gerais tem hoje cerca de 2.700 associações de proteção veicular, com aproximadamente 5 milhões de associados ativos e aproximadamente 80 mil funcionários diretos. Tendo em vista o número dessas associações, a importância delas para a economia e a geração de empregos aqui em Minas, o deputado justifica ser necessária a regulamentação dessa atividade. Segunda chamada de votação. Em votação. V-a-menda. Obrigado. Obrigado. Votaram sim, 41, senhoras e senhores deputados. Três deputados votaram não, um deputado votou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 59 de 2020, deputado Dorgal Andrade e outros, que acrescenta a linha 1 ao inciso 1 do artigo 106 e o parágrafo 10 ao artigo 118, ambos da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, a proposta. Com a palavra para discutir, deputado Alencar da Silveira Júnior. Por favor, com a palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, eu abro mão da minha fala. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada a proposta de uma emenda do deputado Sargento Rodrigues e outros, que recebeu o nº 1 e que, por conter matéria nova, vem acompanhada de acordo de líderes. Nos termos do inciso 3 do artigo 201 do regimento interno, a presidência encaminha a emenda nº 1 com a proposta à Comissão Especial. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião. Deputado Agostinho Patruzzi encerrou.